Ela é fiaduna da frequência, porque ela não tem que ir para a história e entra E cruzou na bunda, mostra tua conferência, vai tentar no tono, no tono, no tono Vai, 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 vai Toma uma favor de superar, agora tem a escupinha, vai, me dá duas, dá, dá, fala Toma uma favor de superar, vou, tem a escupinha, vai, vem pra derrubar Vai, é a escola dela, é bola, é bola, é bola Pra não ser papar, ser papar, ser papar, ser papar, ser papar Ela é fiaduna da frequência, porque ela não tem que ir para a história e entra E cruzou na bunda, mostra tua conferência, vai tentar no tono, no tono, no tono Vai, 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 vai Toma uma favor de superar, agora tem a escupinha, vai, me dá duas, dá, dá, dá Toma uma favor de superar, agora tem a escupinha, vai, me dá duas, dá, 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 Legendas por TIAGO ANDERSON